Em Evidência com Emílio Paganin Em Evidência com Emílio Paganin Salve galera, você ligadinho aí no programa Evidência Então vai, corre lá Pra poder ver a entrevista que eu fiz aqui Com meu parceiro Emílio, tá bom? Evidência, Pixote, na Rádio Cidade Tamo todo mundo junto Pessoal, Pixote em Evidência comigo aqui na Rádio Cidade Primeiro prazer te rever, Doutor, tudo bom? Obrigado, tudo bem, graças a Deus, rapaz, feliz Mais velho, mas todos legal Fala pra gente as novidades Trabalho novo pintando, né? Música nova Como a gente tá aqui na cidade fazendo a divulgação Da Neide Graça É um mais novo sucesso do Pixote Música que tá vindo, fazendo parte de um EP que a gente tá terminando Que vai ter participações, mas ainda não posso falar Vai ser novidade que depois a galera vai poder curtir juntinho com a gente Mas a gente tá muito feliz com o resultado, né? Dessa canção Que já começou muito bem nos shows E ela sendo pedida Entrando nas mais pedidas Então pra gente é uma felicidade muito grande Sei que você não pode falar É te perguntar de parceria Não tem nada que você pode adiantar Não posso Não posso Não posso porque é surpresa, de verdade Vai ser uma surpresa legal Então as pessoas vão ficar até diferentes E a gente vai falar Cara, não, vocês fizeram isso aí Vai ser mais ou menos assim Não sei Aí eu já dei a dica Certo? Então mais ou menos a gente tá Tá vendo o que a gente vai fazer Legal pra poder a galera curtir Mas tá muito legal Eu tô muito feliz com esse disco Além dessa música ser a primeira E já tá sendo Bem executada O legal da canção É quando você coloca a música As pessoas se identificam Já sabem que é o do Pixote Mas mesmo assim Fala, pô, essa música é legal A música é boa Então pra gente é importante isso Então eu tô muito feliz com esse disco O resultado vai ser extraordinário Fala pra gente um pouquinho Agora de influência musical Quem foi as suas influências? Começo de tudo Fundo de Quintal Não tem jeito E a partir daí Vários outros artistas Mas assim A influência do Pixote Foi fundo De Quintal até hoje A gente ama os caras Porque foram Acho que todo mundo sabe disso Então tem Acho que todos os grupos de pagode A influência foi de Quintal E como pessoal Eu gosto Gostava Gostava não Gosto Mas infelizmente Não desistiu Que foi Emílio Santiago Que eu tenho Assim Um prazer Pude conhecer E Uma das vozes Assim que Pra gente Foi uma perda muito grande Pra gente Nesse meio artístico É difícil Fazer as amizades Você falou até do Tiaguinho Ali na entrevista Que você estava dando na rádio É difícil Não É difícil pra quem não Não É difícil pra quem Não quer fazer amizade Eu acho que é assim Eu acho que Graças a Deus Eu acho que Eu tenho amigos Em todos os segmentos Da música Eu acho que é O seu jeito De tratar as pessoas Eu acho que é isso aí Você ser querido É muito bom Então E no nosso meio Tem O lance das amizades Então Eu falei sobre o Ti Porque a gente tem Uma amizade De muito tempo Um de ligar pro outro A gente se falar Como se tá bem Tá lá Então Isso acontece entre a gente Não só com ele Mas com outros também Mas eu especifiquei Do lance De a gente ter um carinho Entre nós dois Falar um pouquinho Em duas pra gente finalizar Aqui Rede social Você costuma ser adepto Na Instagram Facebook É hoje eu tô Um pouquinho mais Mas é legal Meu Instagram É Dodô Pichote Quem quiser seguir lá E agora eu tô com o canal Que se chama Vai Dodô Que eu Dodô é youtuber agora Então é um canal Que eu fiz Pra poder A pedido dos meus filhos Falei Pai Você tem que contar Essas histórias Pra todo mundo saber Que eu conto pra eles Todas as brincadeiras E tal Tudo que eu já passei E que vou passar ainda E aí foi legal E aí me deu esse incentivo Esse pontapé E tô indo pra cima disso aí É você mesmo Que responde nas redes sociais Quando eu falo É você mesmo No Instagram Sou eu que estou lá Eu tinha com a galera Legal Queria te agradecer Pra finalizar aqui Pra gente É mais difícil Manter o sucesso Ou fazer sucesso Manter São 25 anos Dessa luta Diária Porque você tem que Respeitar Todo mundo Acho que Todo mundo tem seu tempo Todo mundo É ser humano Então A gente tá aí Através Do carinho dos fãs Então acho que É isso que a gente tem que preservar E continuar Levando a alegria Pra todo mundo E além do talento É só humildade Então a gente sabe que são Obrigado Obrigado Sempre a gente Boa E queria te agradecer Mais uma vez Fica à vontade Pra se despedir da galera Beijo no coração Pra vocês Nem de graça Se essa boca Não beijasse tão bem Se esse abraço Não fosse tão massa Se quer saber Se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço Pra você No coração Obrigado gente Não precisou nem pedir Em evidência Em evidência com Emílio Paganin